O sitting book? banco apaметando 10 minuto Marcos tadap véi O마 se l ascend 10 minuto Engra do meu Amorado Ou Também Ou 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 O Ou Een Anti Ou Nos momento Eu que Me lhe 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 lhe. Ma lhe lhe eu lhe 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 melhorar. B... E... Ba! Sa-lie? Fechando! Services. Seu ENTREES TACERA, SEU MAPO, FOLO, SEU ME FEDRANÇA, SEU ME FEDRANÇA. OUKAYO, SEU ME FITRANÇA, SEU ME FATRANÇA. ME FEDRANÇA, SEU ME FEDRANÇA, ME FEDRANÇA. NO WES zero o NINSE TO GENERÇA, SE ME FUDRANÇA, SE ME FEDRANÇA. SE ME FEDRANÇA E IBAN-CRA, SE ME FEDRANÇA SE ME FEDRANÇA. Os morrighos estão ditados! Os morrighos estão como puxas! O mundo vai a mar exemplar! Iso é amigos! u discución sweete pra ver você tá. O mano! Opa! 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 Opa!Tarb 둘ыми! Opa! Opa! Eu amo você! Opa! Ada os encontrar todas as garotas e garotas! Opa! Opa no estádio! Opa! 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 É que o que ele fala? O que ele coloca? Se o que ele coloca aqui? Oka, o Gadoo, o que ele coloca aqui? O O que ele coloca aqui? Como ele coloca aqui? Aqui! O que ele coloca aqui? O que ele faz com a criança? O que ele coloca aqui? As pessoas sempre colocam. Ele coloca no pressão. Ele coloca aqui. Ele se senta aqui. Ele coloca aqui. em que você liga e foi. Já está emesz, quer dizer que você quer ir até lá e vai. Você quer ir até lá e vai. Eu estou para investir em dinheiro. Mas você está nevando, você quer ir para a fria. Mas você está nevando novamente, aí você vai abrir lá para bateria. Então você vai abrir aqui. Hehehehe. É a praça. Ele vai vir aqui para animar. Isso vai vir aqui para pensar. Ele vai vir aqui. Ele vai vir aqui. Ele vai vir aqui. Ele vai vir ali. Ele vai vir aqui e vir aqui. você deixou de todo iman草, estáacı, ilha ruína, na América, é oämä, o povo vem os demanço emotaçam, é um diabo, é o diabo, é o any бли quem Você sabe o que você quer fazer? Obrigado.